da quadrilha de dois, absolvo Valdemar Costa Neto quanto ao crime de quadrilha, acompanho o relator e o revisor quanto ao crime de corrupção, pelas razões lançadas por suas excelências, absolvo Valdemar Costa Neto pelas razões que consignei no início deste voto quanto à lavagem de dinheiro. Já sinto lamas, absolvo, já sinto lamas porque não admito a quadrilha de dois e só posso julgar a eles, não posso julgar terceiros que eu são quanto a este processo, absolvo quanto ao crime de quadrilha, acompanho o relator e revisor quanto ao crime de corrupção, absolvo, já sinto, quanto à lavagem de dinheiro. Antônio Lamas, creio que não há dúvida, não há voto discrepante, considerado o fato de não ter vindo ao processo, prova das imputações. O bispo Rodrigues, acompanho o relator e revisor quanto ao crime de corrupção passiva, a lavagem de dinheiro, o absolvo pelas razões já consignadas. O grupo seguinte, Roberto Jefferson, condeno-o, como fizeram relator e revisor, quanto ao crime de corrupção, o seguinte, o Romeu Queiroz, acompanho o relator e revisor, quanto ao crime de corrupção, condenando-o. Eu absolvo, relativamente ao crime de lavagem. Emerson Palmieri, que seria o administrador do partido, acompanho. Acompanho o relator, acompanho o relator e também quanto ao crime de corrupção e também quanto ao crime de lavagem. O revisor, revisor. Ah, perdão. Acompanho o revisor. Acompanho o relator, abandono o relator e revisor. Absorvendo o relator e revisor, resolvendo o relator e revisor. Absorvendo, quanto ao crime de corrupção e de lavagem. Não me sensibilizou o fato de terem jogado no colo do acusado, cerca, creio, 200 mil reais, que ele imediatamente entregou ao presidente do partido e cogitou mesmo que numerário somente poderia ser recebido se devidamente contabilizado. Por último, presidente, quanto ao deputado, eu creio que ainda é deputado, Zé Borba, acompanho o relator e revisor condenando considerado o crime de corrupção e o absolvendo quanto ao crime de lavagem de dinheiro. E digo que a circunstância de após ter se identificado com a carteira da Câmara dos Deputados junto ao empregado do banco e ter se recusado a fornecer cópia dessa carteira, comparecendo à agência, aquela que de início, não sei se chegaremos a essa conclusão, se mostra como a corruptora, essa circunstância não implica em si a lavagem, na verdade acabou recebendo o numerário na via direta, sem a intermediação em si do banco. É como voto na espécie, presidente, consignando que no tocante à corrupção tem-se o núcleo receber. E que, a meu ver, os elementos coligidos no processo, mais ainda a ordem natural das coisas, afasta a possibilidade de se cogitar aqui de reforço de caixa de partido político. Os partidos, eles têm postura antagônica em relação uns aos outros. Agora mesmo, nós nos defrontamos no Tribunal Superior Eleitoral com uma situação concreta em que reconhecido o direito, só para se ver como lutam por numerário, reconhecido o direito do PSD ao rateio quanto ao fundo partidário, houve controvérsia sobre o acerto de contas no que ele não teria, o PSD participado desse mesmo rateio nos meses de julho e agosto. E os partidos, em geral, buscaram em si que se afastasse o acerto de contas de uma só vez, revelando, portanto, que, no caso, o valor a ser contabilizado é um valor que é defendido. O que houve, a meu ver, considerado a corrupção e o dinheiro não cai do céu, foi a busca de uma base de sustentação. E, a meu ver, aqui, se utilizou muito mal, talvez por se tratar até de um dinheiro fácil, se utilizou muito mal a prata. E, sem dúvida alguma, muito embora a verificação se faça no campo de uma certa ambiguidade, houve, a partir da entrega dos numerários, atos de ofício nas diversas votações procedidas. Na Câmara dos Deputados, aliás, houve um candidato, e acabei, posteriormente, subscrevendo o que dissera, que entendia impossível ter-se uma reforma da Previdência para aposentados e pensionistas de servidores públicos virem a contribuir. Eu cheguei mesmo, na época, a falar um grande jornal de São Paulo, que lançou, como se tivesse dito, que somente com uma virada de mesa, ou seja, uma revolução, seria possível, no caso, caminhar-se para a incidência da contribuição. Em síntese, presidente, ao votar considerada a corrupção passiva, faço, de forma clara, apontando que essa corrupção não visou, não visou cobrir simplesmente, não foi essa a intenção, deficiências de caixa dos diversos partidos envolvidos na espécie, mas, sim, a base de sustentação para aprovar-se, sofrendo com isso, a própria sociedade brasileira, aprovar-se determinadas reformas. É como voto. Obrigado, V. Exª. Se V. Exª me permite, eu faço um breve retrospecto, se V. Exª acompanha. Eu vou conferindo aqui, que eu comentei o cuidado, já que, principalmente para nós outros, que somos vogais e não funcionamos como relator, nem como revisor, tive dificuldade, realmente, de equacionar as diversas soluções preconizadas e o fazendo presentes os acusados. É um grande número de réus, também um grande número de delitos. Como? Eu tive um grande número de réus, um grande número de delitos e, na hora de individualizar, o juízo de punibilidade. Podemos começar por Pedro Corrêa. Pedro Corrêa. Condeno quanto à corrupção e à quadrilha. Anotado. Absolvo quanto à lavagem. Quanta lavagem. Pedro Henri. Absolvo quanto à corrupção, quadrilha e lavagem. Isso. O outro. João Cláudio Genu, não é isso? O Genu. A corrupção e quadrilha, condeno. Isso. Absolvo quanto à lavagem. Perfeito. O quadrado. A quadrilha, condeno. Absolvo quanto à lavagem. Quanta lavagem. Breno. Absolvo quanto às duas imputações, quadrilha e lavagem. Valdemar Costa Neto. Absolvo quanto ao crime de quadrilha e condeno quanto à corrupção e também absolvo quanto à lavagem. Condeno apenas pela corrupção. Isso. Está anotado. Já sinto, absolvo quanto ao crime de quadrilha e também quanto ao crime de lavagem. Isso. Condeno pela corrupção passiva. Corrupção passiva. Antônio Lamas. Absolvo quanto ao crime de quadrilha e quanto ao crime de lavagem. Isso. Bispo Rodrigues. Condeno pela corrupção e absolvo quanto à lavagem. A lavagem. Roberto Jefferson. Absolvo quanto à lavagem e condeno pela corrupção passiva. Romeu Queiroz. Condeno pela corrupção passiva e absolvo quanto à lavagem. Isso. Emerson Palmieri. Emerson Palmieri. Absolvo quanto às duas imputações, corrupção e lavagem. E por último... Zé Borba. Zé Borba. Condeno pela corrupção e absolvo quanto à lavagem. Confere. Obrigado, V. Exª. Pergunta ao ministro Celso de Mello se está em condições de proferir seu voto. Pleno pela corrupção. Sr. Presidente, desde que entre. Conceda a palavra a V. Exª. Também, Sr. Presidente, eu farei uma síntese de um resumo a propósito das diversas questões que me pareceram relevantes no exame deste capítulo VI da denúncia oferecida pelo Ministério Público, Sr. Presidente. Também, como salientou o eminente ministro Marco Aurélio, eu ter em vista o amor à brevidade, eu não farei referência à análise da prova penal que consta do voto, do voto mais extenso, ter em vista o que os eminentes ministros relatou e revisou, de maneira tão acurada, já o fizeram, tanto quanto os demais juízes que compõem esta Corte. Inicialmente, Sr. Presidente, apenas uma brevíssima observação. Eu quero registrar, Sr. Presidente, ainda que fosse desnecessário, mas que o Supremo Tribunal Federal está julgando a presente causa da mesma forma como sempre julgou os demais processos penais que foram submetidos à sua apreciação. Isso significa dizer que esta Corte Suprema está a decidir o litígio penal em questão com apoio em prova validamente produzida nos autos do processo criminal, respeitando sempre, como é da essência do regime democrático, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer acusado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal, observando ainda neste julgamento, além do postulado da impessoalidade e do distanciamento crítico em relação a todas as partes envolvidas no processo, os parâmetros jurídicos que regem em nosso sistema legal qualquer procedimento de índole penal. O Supremo Tribunal Federal, na realidade, não está revendo formulações conceituais ou orientações jurisprudenciais, muito menos flexibilizando direitos e garantias fundamentais, o que seria incompatível, absolutamente incompatível com as diretrizes que sempre representaram, como ainda continuam a representar, vetores relevantes que orientam a atuação isenta desta Corte, em qualquer processo, quaisquer que sejam os réus, qualquer que seja a natureza dos delitos. De outro lado, e este é um outro ponto relevante a ser enfatizado, como já o foi, o processo em questão está sendo conduzido e julgado em regime de integral publicidade e sob amplo e permanente escrutínio público, observando com fidelidade precisamente a vontade soberana que o que o povo brasileiro fez prevalecer no seio da Assembleia Constituinte. A Constituição da República, ao dessacralizar o segredo, restaurou um velho dogma republicano e, em consequência, expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua concreta expressão, em fator de legitimação das decisões judiciais e dos atos governamentais. Eu entendo, senhor presidente, com a devida vênia daqueles que pensam em contrário, entendo, apreciando o capítulo VI da denúncia na parte, ora, em julgamento, que o Ministério Público expôs, na denúncia que ofereceu, eventos delituosos impregnados de extrema gravidade e imputou aos réus, ora em julgamento, ações moralmente inescrupulosas e penalmente ilícitas, que culminaram, a partir de um projeto criminoso por eles concebido e executado, em verdadeiro assalto à administração pública, com graves e irreversíveis danos ao princípio ético-jurídico da probidade administrativa, e com sério comprometimento da dignidade da função pública, além de lesão a valores outros, como a integridade do sistema financeiro nacional, a credibilidade e a estabilidade da ordem econômico-financeira do país e a paz pública, postos tais valores, sob a imediata tutela jurídica do ordenamento penal. Devo registrar, senhor presidente, uma vez mais, e no que concerne a questão do ato de ofício, tal como o delito de corrupção passiva vem definido pelo artigo 317 caput do Código Penal, que dele não se pode prescindir no exame de determinado comportamento quando cotejado em face do preceito primário de incriminação constante da norma penal referida. E sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do artigo 317 caput do Código Penal, sem que o agente venha a incidir em qualquer daqueles núcleos do tipo penal, em qualquer daqueles verbos típicos referidos no artigo 317 caput do Código Penal, sem que ele venha ao menos a agir na perspectiva de um ato enquadrável, e eu enfatizo, venha a agir na perspectiva, pelo menos venha a agir na perspectiva de um ato enquadrável no conjunto de suas atribuições institucionais e legais, não se poderá, então, é claro, ausente tal situação, atribuir-lhe a prática do delito de corrupção passiva. Não é, porém, o que ocorre no caso, ora em exame. Para a integral realização da estrutura típica constante do artigo 317 caput do Código Penal, é importante que haja a relação de uma conduta do agente que solicita, apenas solicita vantagem indevida, ou que aceita a promessa de vantagem indevida, ou até mesmo que recebe, que haja uma relação dessa conduta com a prática, que até pode não ocorrer. Na medida em que, antes mesmo da investidura no cargo público, é possível a configuração típica desse delito, tal como surge, de forma nítida, da leitura do preceito primário de incriminação constante do artigo 317 do Código Penal. Mas o importante é que não se exige a prática efetiva de um determinado ato de ofício. É possível até que nem venha isso a ocorrer. E se ocorrer a prática efetiva do ato de ofício, em decorrência da percepção, ou da aceitação de promessa, ou solicitação de vantagem indevida, aí nós estaremos em face de uma causa especial de aumento de pena. Mas o delito, por traduzir um crime de mera conduta, realiza-se de modo integral com a prática de qualquer daquelas ações previstas no preceito primário do artigo 317, caput do Código Penal. Faço alusão, senhor presidente, ao magistério da nossa doutrina penal, no sentido de que essa deve ser a compreensão do ato de ofício, e mais, que o delito de corrupção passiva, tal como tipificado no capítulo do artigo 217, acha-se, como já salientei aqui em voto anterior, acha-se, aspas, na perspectiva de um ato de ofício, fecha aspas, para utilizar uma expressão textual do saudoso penalista e professor Heleno Cláudio Fragoso, em suas lições de direito penal. Aquele eminente penalista destaca, nos seus comentários, ao artigo 317, caput, que o delito de corrupção passiva, tal como tipificado no artigo 317, caput do Código Penal, aspas, está na perspectiva de um ato de ofício, fecha aspas. O saudoso professor e membro do Ministério Público de São Paulo, Júlio Fabrini Mirabetti, também examina, nesse mesmo sentido, a questão, citando também outros eminentes doutrinadores, que aqui também são destacados, como Magalhães Noronha e Damásio de Jesus, ambos do Ministério Público, também do Estado de São Paulo, quando discutem a questão do ato de ofício. Faço referência também ao ilustre desembargador paulista Rui Stocco, ao comentar o tema pertinente a essa questão que estamos a debater, e saliento que a jurisprudência dos tribunais destaca que se configura, no plano da tipicidade penal, o delito de corrupção passiva, quando o agente, o servidor público, na concreção de seu comportamento venal, age, aspas, na perspectiva de um ato de ofício inscrito em sua esfera de atribuições funcionais, e aqui menciono os repositórios jurídicos que contêm todos esses precedentes. O eminente relator, ao destacar esse ato, esse aspecto pertinente ao ato de ofício, afirmou-lhe a existência e confirmou a referência a ele, na denúncia, o que se mostra essencial à configuração do delito de corrupção passiva e ao reconhecimento da prática efetiva por parte dos réus em questão dessa modalidade de crime contra a administração pública. O exame da peça acusatória faz referência ao ato de ofício quando menciona a liberação de recursos em razão de votações no Congresso Nacional por parlamentares, notadamente a votação da reforma previdenciária, a votação da reforma tributária. E é preciso observar, senhor presidente, que a votação parlamentar traduz de modo expressivo um exemplo conspicuo, clássico, de ato de ofício por parte de parlamentares. Assim como o ato jurisdicional é, para efeitos penais, um ato de ofício, tanto que temos visto a atuação do Poder Judiciário acolhendo denúncias formuladas pelo Ministério Público e o Poder Judiciário punindo magistrados venais, magistrados que praticaram o comércio da função jurisdicional vendendo sentenças, o que é absolutamente inaceitável. Pois bem, o ato de votação parlamentar é um típico ato de ofício. Se não haveria um paradoxo, pune-se o juiz pela prática da comercialização da função jurisdicional, mas não se pune o congressista pelos atos de venalidade que envolverem o desempenho da atribuição parlamentar. E, de outro lado, senhor presidente, cabe enfatizar ainda no exame da corrupção passiva atribuída aos réus, que o ato de ofício, tal como bem assinalou o eminente ministro e o relator, compreende não só, não apenas o ato de votação parlamentar, mas como os demais encargos de ordem institucional e de natureza regimental que se incluem no complexo dos poderes, das funções e das atribuições dos congressistas no âmbito do Congresso Nacional. De outro lado, como aqui já foi dito e reafirmado, é irrelevante para efeito de caracterização típica do crime de corrupção passiva a destinação ulterior do produto resultante dessa modalidade de delito contra a administração pública, por ser precisamente irrelevante relevante para essa finalidade específica. Sendo certo ainda, como ressaltam Júlio Fabrini Mirabet e Renato Fabrini em seus comentários ao Código Penal, que, para efeito de caracterização típica do delito de corrupção passiva, aspas, não importa que o objeto do tráfico da função pública seja legítimo, seja lícito, seja justo ou seja ilegítimo, ilícito ou injusto. É irrelevante a própria natureza do ato, cuja prática não se exige para efeito de consumação do crime de corrupção passiva, mas ser praticado justifica a aplicação de uma causa especial de aumento de pena. E é irrelevante que o ato seja lícito, como um ato de votação, de acordo com o programa partidário de qualquer agramiação política. É irrelevante que o ato seja lícito ou ilícito. Se for lícito, haverá aquilo que a doutrina chama de corrupção imprópria. Se for ilícito, haverá o que o magistério doutrinário denomina corrupção própria, mas sempre corrupção e, no caso, corrupção passiva, nos termos do artigo 317 do Código Penal. Embora tivesse já mencionado rapidamente, em passagem anterior, de voto que proferi nesse julgamento, senhor presidente, mas entendo que é preciso dizer, é preciso afirmar a todo momento que o ato de corrupção constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem jurídica. Se vossa excelência permite, Ulisses Guimarães, uma metáfora muito bem apanhada, disse o seguinte, a corrupção é o cupim da República. E isso se reflete no próprio sistema jurídico que, entre nós, prevalece. Por quê? Porque se impõe a todos os cidadãos desta República um dever muito claro, o de que o Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. Quem transgride tais mandamentos, senhor presidente, não importando a sua posição, expõe-se à severidade das leis penais e por tais atos, corruptores e corruptos devem ser punidos na forma da lei. Este processo criminal, senhor presidente, este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho de Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder, como se o exercício das instituições da República pudesse ser degradado a uma função de mera satisfação instrumental de interesses governamentais ou de desígnios pessoais. Fácil constatar, senhor presidente, considerados os diversos elementos legitimamente produzidos nesses autos e claramente demonstrados, a meu juízo, pelo eminente ministro relator, que a conduta dos réus, notadamente daqueles que ostentam ou ostentaram funções de governo, não importando se no poder legislativo ou no poder executivo, maculou o próprio espírito republicano. Em assuntos de Estado e de governo, nem o cinismo, nem o pragmatismo, nem a ausência de senso ético, nem o oportunismo, podem justificar, quer juridicamente, quer moralmente, quer institucionalmente, práticas criminosas, como a corrupção parlamentar ou as ações de corrupção de altos dirigentes do poder executivo ou de agremiações partidárias. extremamente precisa, senhor presidente, a observação sempre erudita do eminente professor Celso Laffer, quando, ao discorrer sobre o espírito republicano de que tanto se fala, valores republicanos, princípio republicano, ética republicana, espírito republicano, quando então esse eminente professor, Celso Laffer, discorre sobre o espírito republicano, acentua, a partir de Montesquieu, que o princípio que explica a dinâmica de uma república, ou seja, o sentimento que a faz durar e prosperar, é a virtude. É nesse contexto que se pode dizer que a motivação ética é de natureza republicana. Isso passa pela virtude civil do desejo de viver com dignidade e pressupõe que ninguém poderá viver com dignidade numa comunidade política corrompida. não constitui demasia, senhor presidente, em face de sua íntima conexão com a matéria hora em exame, pôr em destaque a aguda advertência feita por esse eminente intelectual e professor emérito da minha alma mater, da faculdade de direito do lago de São Francisco. Diz o eminente professor Celso Laffer, numa república, como salienta Bóbio, o primeiro dever do governante é o senso de Estado, vale dizer, o dever de buscar o bem comum e não o individual ou de grupos. E o primeiro dever do cidadão é o de respeitar os outros e se dar conta, sem egoísmo, de que não se vive em isolamento, mas sim em meio aos outros. É por essa razão que a república se vê comprometida quando prevalece no âmbito dos governantes, em detrimento do senso de Estado, o espírito de facção voltado não para a utilidade comum, mas para segurar vantagens e privilégios para grupos, para partidos e para lideranças. O conceito de república aponta para o consenso jurídico do governo das leis e não do governo dos homens, ou seja, aponta o conceito de república para o valor do Estado de direito. O governo das leis, e apenas o governo das leis, obstaculiza o efeito corruptor do abuso de poder, das preferências pessoais dos governantes, por meio da função equalizadora das normas gerais, que assegura ao mesmo tempo, essa função equalizadora, a previsibilidade das ações individuais e, por tabela, o exercício da liberdade. Trata-se de um modo de governar baseado no respeito às leis. É por essa razão que os princípios da legalidade e da impessoalidade, tanto quanto o da moralidade da administração, estão consagrados no artigo 37 da Constituição. E, numa república, as boas leis devem ser conjugadas com os bons costumes dos governantes e dos governados, que a elas dão vigência e eficácia. A ausência de bons costumes, notadamente por parte dos governantes, leva à corrupção, que significa destruição e vai além, muito além dos delitos tipificados no Código Penal e na legislação penal de nosso país. O espírito público da postura republicana é o antídoto para esse efeito deletério da corrupção. É o que permite afastar a mentira e a simulação, inclusive a simulação ideológica, que mina a confiança recíproca entre governantes e governados. Confiança recíproca que é necessária para o bom funcionamento das instituições democráticas e republicanas. Seguido, senhor presidente, a partir dessa reflexão, eu passo a discutir a questão pertinente às grandes dicotomias, como aquela pertinente à dualidade público e privado, salientando que a República Democrática não pode permitir a apropriação do espaço público por governantes ou por governados, uma vez que isso caracterizaria a própria subversão dos fins éticos-jurídicos visados pelo legislador. Estou salientando, senhor presidente, que a gravidade da corrupção governamental, inclusive da corrupção praticada no seio do Parlamento da República, evidencia-se pelas múltiplas consequências que dela decorrem. Tanto aquelas que se projetam no plano da criminalidade oficial, quanto as que se revelam na esfera civil. Porque, afinal, o ato de corrupção traduz um gesto de improbidade administrativa. E também no âmbito político institucional, na medida, senhor presidente, em que a percepção de vantagens indevidas, e é o que se cuida neste processo, a percepção de vantagens indevidas representa manifesto ilícito constitucional, pois, segundo prescreve o parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição, a percepção de vantagens indevidas revela ato atentatório ao decoro parlamentar, está na Constituição, apto por si só a legitimar a perda do mandato legislativo, independentemente de prévia condenação criminal. A ordem jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de membros do Congresso Nacional ou de quaisquer outras autoridades da República que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e em reprováveis transgressões criminosas no desempenho da elevada função de representação política do povo brasileiro. Nós sabemos que o cidadão tem o direito de exigir, e aqui sempre tenho afirmado isto, o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis. O fato, senhor presidente, é que quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. O direito ao governo honesto nunca é demasiado reconhecê-lo, traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania. E sabemos, senhor presidente, que a imputação a qualquer membro do Congresso Nacional de atos que importem em transgressão ao decoro parlamentar, revela-se fato que, como a percepção de vantagens indevidas, para além do seu caráter criminoso, revela-se fato que assume, perante o corpo de cidadãos, a maior gravidade a exigir, por isso mesmo, por efeito de imposição ética, emanada de um dos dogmas essenciais da República, a repulsa por parte do Estado, tanto mais se se considerar que o Parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também o mandato para fiscalizar os órgãos e agentes dos demais poderes, notadamente o do Poder Executivo. Vê-se nesse ponto, senhor presidente, a íntima correlação que há, sim, entre a própria Constituição da República, em face do que prescreve o seu artigo 55, parágrafo 1º, e a legislação penal que incrimina os atos de percepção de indevida vantagem, quando ocorridos na perspectiva de um ato de ofício, e no caso específico, na prática de atos como o de votação parlamentar ou o desempenho de outras atribuições institucionais ou regimentais, que o regimento interno das casas do Congresso, que a legislação, que a ordem jurídica, enfim, que todos esses diplomas atribuem aos parlamentares. O direito penal a serviço de valores constitucionais. É uma norma, exatamente, é uma norma de implementação de deveres constitucionais. E a repulsa explícita à percepção por congressistas de vantagens indevidas, está no parágrafo 1º do artigo 55 da lei fundamental deste país. O fato, senhor presidente, é que qualquer ato, como esses atos, profundamente ofensivos ao decoro parlamentar, além de criminosos, mas qualquer ato de ofensa ao decoro parlamentar, como a aceitação criminosa de suborno, culmina por atingir injustamente a própria respeitabilidade institucional do poder legislativo, residindo nesse ponto a legitimidade do procedimento constitucional de cassação de mandato parlamentar, em ordem a excluir da comunhão dos legisladores, aquele, qualquer que seja, que se haja mostrado indigno do desempenho, da magna função de representar o povo, de formular a legislação da república, e de controlar as instâncias governamentais de poder. Faça aqui outras considerações, trago à colação o magistério, também respeitabilíssimo, do saudoso e eminente professor Miguel Reale, a esse respeito, sobre decoro parlamentar e cassação de mandato eletivo, e digo, senhor presidente, que é importante destacar as gravíssimas consequências que resultam do ato indigno e criminoso do parlamentar, que comprovadamente vende o seu voto, comercializa a sua atuação legislativa, em troca de dinheiro ou de outras indevidas vantagens. É claro que essa é uma matéria, outra matéria não se comporta nesse processo, mas só vale destacar, de passagem, senhor presidente, a gravidade das consequências do ato do parlamentar que se deixa corromper. Consequências, já vimos, de natureza penal, consequências de natureza constitucional, e também de caráter institucional. Mas vale destacar a discussão em torno da validade ou não dos atos legislativos praticados em decorrência de corrupção parlamentar. Eis que essa transgressão, segundo alguns autores, poderia até mesmo configurar a situação de inconstitucionalidade formal. A semelhança do que acontece com a sentença de mérito proferida pelo juiz corrupto, ela é rescindível, mesmo havendo transitado em julgado, ela é passível de desconstituição, mediante ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação, de ação recisória, dentro de um prazo decadencial. Essa é uma situação que se aplica, claramente, às sentenças de mérito, quando emanadas, quando proferidas por juízes corruptos. O artigo 485, eminente ministro Fuxi, eminentíssimo processualista, coordenador do anteprojeto, em que se transformou o projeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro, aí está para confirmar esse aspecto, que é muito delicado. Pois bem, mutatis mutandis, alguns autores sustentam que haveria inconstitucionalidade formal no ato legislativo derivado, precisamente, de corrupção parlamentar. Mas, enfim, essa é uma questão que não vamos discutir aqui, mas é um ponto que eu destaco, para mostrar a gravíssima, uma das gravíssimas consequências de ordem jurídica, decorrentes da prática da venalidade legislativa. O fato, senhor presidente, é que a corrupção deforma o sentido republicano da prática política, compromete a integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia de república, frustra a consolidação das instituições, compromete a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as áreas da saúde, da educação, da segurança pública e do desenvolvimento do país, além de afetar o próprio princípio democrático. Daí, os importantes compromissos internacionais que o Brasil assumiu em relação ao combate à corrupção, como o evidencia a subscrição, pelo nosso país, da convenção interamericana contra a corrupção, celebrada na Venezuela em 1996, e da convenção das Nações Unidas, celebrada em Mérida em 2003. As razões determinantes da celebração dessas convenções internacionais, uma de caráter regional, abrangendo o sistema interamericano, a convenção interamericana contra a corrupção. E a outra, de projeção global, celebrada sob a égide das Nações Unidas, as razões determinantes de tais convenções, elas residem basicamente na preocupação da comunidade internacional, que também deve ser preocupação da comunidade doméstica ou nacional, com a extrema gravidade dos problemas e das consequências nocivas decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança da sociedade. Eis que essa prática criminosa enfraquece as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça, além de comprometer a própria sustentabilidade do Estado Democrático de Direito, considerados os vínculos entre a corrupção e outras modalidades de delinquência, com particular referência para a criminalidade organizada, para a delinquência governamental e para a lavagem de dinheiro. Relevante destacar neste ponto a advertência de Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil, quando se refere à necessidade de adotar medidas que objetiva em neutralizar e busquem suprimir a prática criminosa da corrupção. Diz ele, Verbes, existem causas objetivas que estão no arcabouço institucional e administrativo do país. Para combatê-las, é importante identificar quais são as vulnerabilidades no processo decisório que favorecem atitudes incorretas e tentar limitar esses problemas. Por isso, seria necessário que a administração pública, no sentido amplo, envolvendo, portanto, os poderes da República, se conhecesse melhor. Fecha aspas. Bastante preocupante, de outro lado, senhor presidente, a constatação que o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, fez agora, em julho de 2012, no encerramento de um encontro organizado em Nova Iorque, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, no qual se discutiu, em perspectiva global, o custo econômico e o custo social da corrupção. E a isso já fez alusão o eminente ministro Luiz Fux, quando proferiu o seu voto, nesse julgamento, o elevado custo econômico e social da corrupção. Disse o secretário-geral da ONU, agora, recentissimamente, a corrupção prejudica a capacidade das nações de prosperar e de crescer, pois a corrupção representou perdas de 30% para toda assistência ao desenvolvimento dos países. Daí, a referência feita pelo diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Yuri Fedotov, que destacou que a prevenção e o combate à corrupção devem ser uma responsabilidade compartilhada entre todos os setores da sociedade. Em dados extremamente conservadores, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e sobre Crimes e o Banco Mundial, ambos, estimam que cerca de 40 bilhões de dólares são roubados de países em desenvolvimento a cada ano. O alto custo da corrupção é pago por quem? É pago pelo cidadão comum, pelos cidadãos comuns que não podem obter serviços básicos devido ao desvio de fundos. Isso se traduz, concluiu o Secretário-Geral das Nações Unidas em julho de 2012, isso se traduz em pontes, em hospitais, em escolas que nunca foram construídas, nunca foram construídos, e em pessoas que vivem à margem da vida sem o benefício desses serviços. Esta é uma falha de responsabilização e de transparência, e não podemos deixar que tais falhas persistam, que nem a paz e nem o desenvolvimento humano podem florescer em um ambiente de corrupção. esses vergonhosos atos de corrupção parlamentar, profundamente lesivos à dignidade do ofício legislativo e à respeitabilidade do Congresso Nacional, atos de corrupção alimentados por transações obscuras, idealizadas e implementadas em altas esferas governamentais, com o nítido e claro objetivo de fortalecer a base de apoio político e de sustentação legislativa do Poder Executivo no Parlamento brasileiro, devem ser condenados e punidos com o peso e o rigor das leis desta República, porque, repito, esses vergonhosos atos de corrupção governamental que afetam o cidadão comum privando-o, como já se disse aqui, de serviços essenciais, colocando-os à margem da vida, esses atos significam tentativa imoral e ilícita de manipular criminosamente à margem do sistema constitucional o processo democrático. Esses atos de corrupção parlamentar significam, portanto, tentativa imoral e penalmente ilícita de manipular criminosamente à margem do sistema constitucional o processo democrático, comprometendo-lhe a integridade, consporcando-lhe a pureza e suprimindo-lhe os índices essenciais de legitimidade, que representam atributos necessários para justificar a prática honesta, a prática honesta e o exercício regular do poder aos olhos dos cidadãos desta nação. Esse quadro de anomalia, senhor presidente, esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana entre corruptos e corruptores, desse gesto infiel e indigno de agentes corruptores, tanto públicos quanto privados e de parlamentares corruptos em comportamentos criminosos, devidamente comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar perante as leis criminais do país à atuação desses marginais do poder. Todas essas razões, senhor presidente, associadas aos fundamentos, notadamente aos fundamentos que dão suporte ao voto do eminente relator, levam-me a acompanhar sua excelência na condenação dos réus, de todos os réus a que se refere este capítulo sexto da denúncia, acusados de corrupção passiva. Também acolhe, senhor presidente, com a devida venda daqueles que pensam de modo diverso, também acolhe a acusação penal fundada na imputação aos réus do crime de quadrilha, por entender configurados todos, todos os elementos, todos os elementos que lhe compõem a estrutura típica. O crime de quadrilha, como se sabe, constitui modalidade delituosa que ofende a paz pública, e mais à frente irei, ainda que resumidamente, discutir a questão da paz pública como bem jurídico penalmente tutelado. Mas o crime de quadrilha constitui modalidade delituosa que ofende a paz pública. A configuração típica do delito de quadrilha ou bando deriva da conjugação de determinados elementos caracterizadores. De um lado, o concurso necessário é um delito plurissubjetivo de pelo menos quatro pessoas. Finalidade dos agentes voltado ao cometimento de delitos, sejam tais delitos ou não da mesma espécie. E a exigência de estabilidade da associação criminosa, que não se reduza a uma associação meramente eventual. E nisso reside uma grande distinção entre o delito de quadrilha e o delito de... e o concurso de agentes. O crime de quadrilha, nós sabemos, é juridicamente independente daqueles que venham a ser praticados pelos agentes reunidos nas societas delinquencium. Como disse esta corte em antigo precedente, o delito de quadrilha subsiste autonomamente, mesmo que os crimes para os quais foi organizado o bando sequer venham a ser cometidos. E quando cometidos pelo bando criminoso, os membros da quadrilha expõem-se, expõem-se nos termos do artigo 69 do Código Penal, há a regra do cúmulo material pelo concurso de crimes. E aqui também há uma série de outros precedentes. Portanto, salientar, e isso já o diz muito bem o eminente ministro relator, mas Bento de Faria, que foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, já assinalava em seus comentários ao Código Penal brasileiro, em lição que tem prevalecido no magistério da doutrina, que para efeito de configuração do crime de quadrilha não se exige, como aqui, já disse, foi ressaltado pelo eminente relator, que os integrantes da quadrilha se conheçam pessoalmente. Não há realmente essa necessidade. e, de outro lado, senhor presidente, o bem jurídico penalmente tutelado pela incriminação da quadrilha, nós sabemos, é a paz pública. A paz pública, na verdade, evoca um antigo conceito que nos é legado pelo próprio pensamento filosófico romano do século primeiro antes de Cristo. Seu principal corifeu foi exatamente Marco Túlio Cícero, o grande jurisconsulto da República Romana, que já se encontrava então em sua fase agônica, mas foi um grande advogado, um grande tribuno, um grande orador, um grande pensador, um grande jurisconsulto e Cícero referia-se à paz pública como sendo a tranquilitas ordens, a tranquilidade da ordem. E é claro que esse pensamento de Cícero ajudou a elaborar um conceito, o conceito de bellum justum, da guerra justa, a teoria da guerra justa, para justificar precisamente determinadas operações militares do Império Romano. Posteriormente, essa visão da tranquilitas ordens reflete-se na obra de Agostinho de Ipona, em sua Cidade de Deus. Digamos, é um momento importante na visão, ainda que um pouco conservadora, desse grande nome da escolástica medieval, Agostinho também desenvolve o conceito de tranquilidade da ordem, tranquilitas ordens, para, a partir daí, formular a noção de paz pública e também de guerra justa. Isso, posteriormente, é uma ideia que é retomada por Tomás de Aquino, e que, no entanto, ajuda a consolidar a ideia de que paz pública, a tranquilitas ordens, é o sentimento de tranquilidade e de segurança das pessoas. Bem assim, o convívio social harmonioso, são estes os valores juridicamente protegidos pela legislação penal, ao incriminar o crime, o delito de quadrilha, e são valores jurídicos que se veem ameaçados, quando não comprometidos, pela formação de uma quadrilha, não importa de que tipo de quadrilha se trate, trate-se de uma quadrilha de bandoleiros de estrada, cuide-se, como no caso, de uma quadrilha de verdadeiros assaltantes dos cofres públicos. O fato, senhor presidente, é que as razões que dão suporte ao voto do eminente ministro relator, além de juridicamente consistentes, segundo entendo, ajustam-se a base empírica validamente revelada neste processo. De outro lado, senhor presidente, eu só queria destacar, eu sei que esta síntese de um resumo tornou-se mais um resumo do que uma síntese, mas este é um ponto também importante, do que concerne a questão pertinente à existência ou não de concurso entre corrupção passiva e lavagem de valores, bem assim ao exame da controvérsia jurídica instaurada entre aqueles que admitem a possibilidade desse concurso, ou eventualmente formal, ou eventualmente material. E doutrinadores que consideram a lavagem mero exaurimento da corrupção passiva, o que caracterizaria um post factum impunibile, portanto um pós fato impunível, além dos autores que não são tão radicais, mas que condicionam o reconhecimento do concurso entre corrupção passiva e lavagem de valores, a uma análise casuística, essencialmente dependente do contexto fático ocorrente em cada situação. então a esse respeito tem apenas algumas considerações a fazer, notadamente em face da acusação formulada contra os réus em geral, mas em particular contra o réu Borba, líder do PMDB. O eminente ministro revisor destacou de maneira extremamente apropriada esse ponto a respeito do correu José Rodrigues Borba. O eminente relator, revisor, desculpe, enfatizou que ele reconhece a possibilidade de concurso entre a corrupção passiva e a lavagem de valores, mas é preciso analisar caso a caso, tanto que o eminente ministro Ricardo Lewandowski é relator do inquérito, eu tenho aqui número tal, em que figuram como denunciados diversos litos consórcios penais passivos, a denúncia foi recebida contra o ex-prefeito e governador de São Paulo, Paulo Sanin Maluf, mas o eminente ministro Lewandowski destacou claramente em seu voto uma passagem muito valiosa e enfatizou e registrou isso na própria emenda que o crime de quadrilha não constitui mero exaurimento do, que o crime desculpe, que o crime de lavagem obrigado, que o crime de lavagem de valores não constitui mero exaurimento do delito de corrupção passiva, é claro, é preciso que haja demonstração de que houve atos ulteriores, condutas autônomas que sejam subsumíveis à descrição típica constante do artigo primeiro da lei que define esse delito e essas questões eu tenho na verdade longas considerações aqui que não vou ler a respeito desse tema mostrando precisamente esses aspectos eu admito caso a caso eu não digo eu não faço uma afirmação apodítica é sempre há sempre concurso não, depende é preciso analisar como salientou o eminente ministro revisor é preciso verificar caso a caso a ocorrência de situações que permitam verificar ou não constatar ou não a existência de condutas autônomas ulteriores ao mero ato configurador do crime de corrupção passiva então entendo que eu não rejeito eu não rejeito a possibilidade do concurso ao contrário admito-a e admito-a desde que os autos revelem e evidenciem essa situação eu aqui faço uma série de considerações senhor presidente a respeito dessas várias posições não é basicamente seriam três posições não é e e e e e aludo senhor presidente e aludo enfim ao magistério jurisprudencial há várias decisões menos não tanto no supremo tribunal federal logo logo também iremos discutir essa mesma questão a partir de um hc que é relator o eminente ministro joaquim barbosa impetrado contra uma decisão emanada da corte especial do superior tribunal de justiça de que se tornou o redator para o acordo o eminente ministro gilson gilson dip e de que vossa excelência ministro fux participou então não é como ministro do integrante da corte especial do STJ ele considerou a possibilidade da existência do crime autônomo de lavagem precisamente naquele caso daquele determinado magistrado havia já sofrido uma condenação por corrupção passiva e daí suscitou-se essa discussão que foi enfim a a pretensão do daquele réu foi rejeitada proferido o julgamento publicado o acordo sobreveveu a impetração de habeas corpus ministro Joaquim negou eliminar os autos estão com a procuradoria geral da república para aparecer então novamente iremos discutir esse tema que é um tema de máximo relevo como estamos verificando aqui nesse próprio julgamento e o fato é que o mero o mero aproveitamento como constou daquele acórdão o mero aproveitamento econômico do produto do crime não configura por si só lavagem de dinheiro que requer a prática das condutas de ocultar ou de dissimular vale dizer atos ulteriores condutas autônomas que envolvam a prática da da dissimulação ou da ocultação assim salientou o egrégio superior tribunal de justiça no julgamento da ação penal 458 de são paulo que se tornou redator para o acordo eminente ministro gilson dippe assim não há que se falar em lavagem de dinheiro se com o produto do crime o agente se limita a depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade ou paga contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes aquele exemplo que aludi na sessão anterior do traficante que dissipa de maneira desordenada em viagens em jantares o produto da sua atividade criminosa isso por si não constitui o crime de lavagem de dinheiro como disse o STJ o fato de depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade não de terceira pessoa ou paga suas contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes isso seria apenas o mero proveito econômico do produto do crime antecedente do chamado delito pressuposto e isso não configura a lavagem de dinheiro no entanto é preciso verificar foi o que salientou o superior tribunal de justiça naquele caso foi o que disse o Supremo Tribunal Federal pela voz do eminente ministro revisor no caso Maluf quando o Supremo recebeu aquela denúncia é preciso verificar qual foi a destinação ulterior dada àqueles valores resultantes de um crime contra a administração pública e isso que é importante para que se divise de maneira muito nítida a existência de atos autônomos atos impregnados de tipicidade penal objetiva e faço aqui essas considerações a respeito do núcleo do tipo ocultar ou dissimular não é mesmo e relembro o sempre recordado precedente desta corte proferido no RHC 80 816 da Lávora do ministro Sepúlveda pertence de que basta a mera ocultação ou dissimulação do dinheiro oriundo do crime anterior sem a necessidade de recorrer aos requintes de uma engenharia de uma sofisticada engenharia financeira não há necessidade uma vez que uma vez que quem o diz é a própria doutrina ao analisar o delito de lavagem de dinheiro nós sabemos que o crime de lavagem de dinheiro observa um ciclo e que esse ciclo se compõe basicamente de três estágios fundamentais três fases próprias começando com o placement quer dizer com a colocação e culminando culminando com a reinserção daqueles valores agora sobre aparência de licitude no sistema econômico ou no sistema financeiro mas a própria doutrina o diz e o superior tribunal de justiça na ação penal 458 de São Paulo também o reafirmou no sentido de que não há necessidade de que se exauram as três fases de que se esgotem as três etapas para que o crime de lavagem se configure tipicamente o importante é que haja atos de dissimulação ou atos de ocultação a primeira fase que é da colocação inclusive há um eminente desembargador hoje aposentado do tribunal de justiça de São Paulo o desembargador Walter Fanganiello Maierowicz que é um estudioso dessa matéria e nas suas reflexões sobre esse tema ele apenas ele inclusive destaca que essa primeira fase é a fase mais perigosa é aquele em que o dinheiro está muito mais quente muito mais próximo da sua origem criminosa mas nem por isso haverá necessidade do esgotamento dos três momentos para que o delito de lavagem se configure fundamental sempre é que tal como salientou o Supremo Tribunal Federal nesse sempre relembrado precedente da lavra do eminente ministro Sepúlveda pertence que não há necessidade de que então se recorra a um a mecanismos de uma sofisticada engenharia financeira para que então e só então o debito se configure pois não só lembrar no caso que houve no caso específico deste réu ele se recusou a se submeter a esta sofisticada engenharia eu vou chegar lá eu vou chegar lá eu vou chegar lá cabe examinar portanto bom eu estou pulando uma série de considerações aqui mas cabe examinar se os elementos produzidos neste procedimento penal produzidos validamente revelam que o agente que responde por ambas as condutas ou por apenas uma delas atingiu bens jurídicos diversos pois há algumas dúvidas quando se discute a questão em face de crimes contra o sistema financeiro nacional mas de qualquer maneira digo eu senhor presidente eu passo o exame da acusação penal formulada contra esse correio em particular José Rodrigues Borba porque realmente as razões invocadas pelo eminente ministro revisor fizeram-me enfim depursar novamente sobre o caso analisando de novo a peça acusatória as peças de defesa e basicamente as razões que eu atentamente ouvi emanadas de mais um voto muito bem fundamentado que o eminente ministro revisor tem proferido nesta corte eu tenho para mim senhor presidente com a devida venda do eminente revisor embora reconhecendo o cuidado com que sua excelência observou que não se pode afirmar de pronto que haverá sempre concurso ou que não haverá ao contrário é preciso que se analise caso a caso situação a situação para que a partir daí então possamos verificar se há ou não esta possibilidade de concurso de delitos a mim me parece senhor presidente com a devida vênia que procede a imputação penal deduzida contra o réu José Rodrigues Borba no que concerne o delito previsto no artigo primeiro inciso quinto da lei 963 de 98 antes da redação dada pela lei 12 683 de 2012 pois entendo que o eminente relator demonstrou com clareza que referido o acusado efetivamente cometeu esse outro delito cuja prática lhe foi atribuída é de observar que a prova penal produzida nos autos revela a presença dos elementos e das circunstâncias que integram estrutura jurídica do tipo penal concernente ao delito de lavagem de valores como bem demonstrado em seu voto pelo eminente ministro Joaquim Barbosa afirmando que o comportamento do réu José Rodrigues Borba não se limitou a um mero ou não coincide com um mero exaurimento da corrupção passiva ao contrário disse o eminente relator convém lembrar mais uma vez que a lavagem de dinheiro se caracterizou principalmente pela utilização do mecanismo de branqueamento de capitais disponibilizado pelo banco rural através do qual a SMP PIB emitia um cheque nominal a ela própria o qual embora fosse sacado por terceira pessoa o verdadeiro beneficiário do valor era formalmente registrado como se tivesse levantado sido levantado pela própria agência de publicidade para pagamento de fornecedores essa informação falsa alimentava a base de dados isso aqui é uma coisa que me parece muito relevante quer dizer a base de dados mantida seja pelo banco central seja pelo COAF ela era alimentada por essas informações falsas e permitindo assim viabilizando assim a ocultação dos verdadeiros beneficiários dos sacadores do dinheiro que eram os seus verdadeiros beneficiários os seus reais destinatários nesse contexto o fato de o verdadeiro sacador ou beneficiário ter utilizado bom é claro que a situação não há nenhuma nenhuma nenhum conflito entre tal afirmação e o juízo de condenação imposto formulado contra o réu João Paulo porque lá inclusive ele se valeu de uma terceira pessoa ele se valeu de uma terceira pessoa vale dizer da própria esposa aqui foi o réu Borba quem se dirigiu pessoalmente a agência de Brasília no Brasília Shopping para sacar o dinheiro quando se lhe exigiu a assinatura no recibo ele se recusou isso fez com que Simone Vasconcelos fosse acionada em Belo Horizonte tomasse um avião e viesse a Brasília naquele mesmo na tarde daquele mesmo dia para ela própria resolver o problema e entregar ao réu Borba aquele valor claramente denotando com esse comportamento o dolo de lavagem a meu juízo na medida a única diferença é que no primeiro caso o réu mandou uma pessoa receber no segundo caso o réu foi esperando uma pessoa chegar para receber e beneficiou-se do esquema de lavagem isso que é importante o nome dele jamais figurou jamais figurou nesses dados que o Banco Rural forneceu a quem tanto ao Banco Central como ao COAF jamais figurou quer dizer isso tudo foi resultado desta engenharia financeira criminosamente arquitetada com o claro propósito ou de ocultar ou pelo menos de dissimular a origem delituosa daqueles valores reforçou a funcionalidade do esquema a dúvida que subsiste e que me dá inclusive a subscrever a posição do eminente revisor é é a seguinte em relação ao caso do deputado João Paulo parece inequívoco que todo o esquema aí o equívoco inclusive em que nós laboramos a época do recebimento da denúncia porque parecia que havia uma ordem de pagamento mas disso não se tratava levava a essa ocultação aqui se puder abstrair esse episódio da recusa de fato o que há é uma entrega de um montante por alguém que está sendo apontado como corruptor ativo participa desse processo àquele que está sendo condenado por corrupção passiva disso que se cuida por isso que acho o eminente relator e também a ministra Rosa já também havia afirmado posição nesse sentido para de fato haver uma distinção entre uma posição e outra é bem verdade que o fato aqui tem essa dubiedade em função dessa recusa e da necessidade então dessa intervenção o que realmente joga um pouco de sombra sobre a interpretação mas é importante que essa questão seja definida não só para este caso mas também para outros porque a mim me parece que pelo menos de outros entendimentos e de outras manifestações aqui há vidas que a entrega simplesmente do dinheiro de forma direta e também como o ministro Celso acaba de reafirmar a sua eventual utilização para fins prosaicos não parece configurar o tal crime de lavagem mas me parece que é importante realmente que isso fique esclarecido agora ficou claro pelo voto do ministro Celso que essa entrega do dinheiro ela se deu por força de um mecanismo que oculta a origem desse dinheiro exatamente são essas razões todas especialmente aquelas invocadas pelo eminente revisor e agora reafirmadas pelo eminente ministro Gilmar Mendes são as que me fizeram realmente ficar com alguma dúvida e daí o fato de haver aproveitado esse final de semana para reler um pouco todas as peças relevantes desse processo mas o fato senhor presidente pode ser se eu permite pois não claro eu me baseio muito em matéria penal naquilo que é da vida daquilo que acontece com muita frequência é da lógica interna da corrupção é da lógica do corrupto que ele simule que não recebeu a propina ou dissimule que recebeu tanto faz que ele simule que não recebeu ou dissimule que recebeu agora quando ele simula que outrem recebeu me parece que ele transborda do campo da corrupção para o campo da lavagem ou seja apagar os próprios rastros para se para se desidentificar como corrupto faz parte da lógica objetiva do crime e da lógica subjetiva do seu autor agora forcejar por identificar um terceiro como destinatário real da propina aí já é um plus de delinquência aí já é um transbordo aí já há dois dolos dois crimes dois bens jurídicos dois bens jurídicos ofendidos tendo ido ao banco tendo ido ao banco não ser recusado a passar recibo quanto ao exaurimento da corrupção pois é não passar recibo é compreensível agora é contribuir para que outrem formalmente diga que recebeu o dinheiro aí já me parece que eu não tenho a menor dúvida de que por exemplo se ele deposita na conta dele é um reforço do esquema se ele deposita na conta dele ele não está ocultando nada é um reforço do esquema de lavagem agora ele recebe o dinheiro e uma reprodução desse esquema e no contexto de um esquema montado especificamente para ocultar ou dissimular a origem e a destinação real a destinação real o ponto de vista fático aqui foi essa essa intermediação essa recusa é porque é uma interpretação digamos assim muito propondo ela dificulta a característica o caso a que se referiu o ministro Celso de Mello do STJ envolvendo opção no âmbito da magistratura tinha também essas situações mais ou menos distintas uma coisa era a eventual utilização do dinheiro depositado em uma conta outra coisa era indicar uma empresa para receber aquele quanto que seria depois repassada a título de empréstimo ou qualquer coisa a essa outra pessoa que era a efetiva destinatária então parece que aqui havia maior clareza na situação o problema aqui é esse é como interpretar essa mediação ou intermediação é perfeito mas enfim concluído senhor presidente senhor presidente me permite só um pequeno detalhe que eu acho que realmente é uma zona tênue é quase uma zona gris mas no caso específico ele recebeu o dinheiro ao se recusar a assinar o recibo das mãos de Simone então na verdade ele não está usando um daqueles desconhecidos que apareceram aqueles terceiros é Simone é um braço de Marcos Valério pelo que tudo aqui já debatemos então para a minha compreensão que se ficar vencida por óbvio que até já está vencida eu vou terminar acolhendo a orientação majoritária da corte mas para a minha compreensão esse modo de simulado de receber ele integra o próprio ele na verdade ele integra a própria fase consumativa da corrupção passiva também se vossa excelência me permite realmente ele recebeu das mãos da Simone na tesouraria do banco portanto as ocultas então é realmente a meu ver com todo respeito de outro entendimento nós estamos nessa zona grisa que se referiu o ministro Gilmar Mendes também a ministra Rosa em que a meu ver a dúvida deve favorecer o réu pois não ele se recusa a receber na forma como vinha sendo pagas que nós chamamos de engenharia diante da recusa a recusa dele é que faz com que a Simone venha seja acionada seja acionada ela não estava lá preparada para fazer essa entrega não é houve uma ruptura não é diante de um impasse ele ficou quase a tarde inteira na agência bancária não é se recusando não vou assinar o recibo que fazia parte do script normal ora ele introduziu um elemento novo uma pessoa nova neste particular para que para dissimular não e reforçar e reproduzir o esquema de lavagem é só para concluir então senhor presidente eu com toda a vênia entendo que após a consumação da corrupção passiva por esse réu ele veio a praticar um outro ato veio a incidir em momento ou ulterior em conduta autônoma que caracteriza a meu juízo o delito de lavagem de valores não havendo que se falar portanto em pós-fato impunível no caso mas sim na existência de um comportamento próprio ulterior e autônomo que subsumível ao núcleo do tipo penal descrito na lei que tipifica o crime de lavagem de valores e mais ele recebe esse valor esse dinheiro precisamente no contexto de um esquema criminoso já previamente articulado e destinado finalisticamente tal como foi concebido a permitir a ocultação a permitir a simulação mas basicamente a ocultação desses valores resultantes de uma prática criminosa no caso de uma infração penal antecedente especificamente valores resultantes do crime de corrupção passiva a mim me parece que 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 essa utilização e todo esse intercriminis todo esse itinerário criminoso realizou-se de modo integral em relação a esse acusado em particular na verdade o 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 corrupção passiva por ele praticado chegou às suas mãos mediante transferência efetivada na forma indicada pelo eminente relator e que consistiu precisamente nessa engenharia financeira destinada vocacionada a ocultar a origem criminosa dos do do dinheiro em ordem a mascarar que no caso específico este réu fosse ele como efetivamente o era o verdadeiro sacador o real destinatário do dinheiro e a existência do dolo com que agiu com o fim de ocultar portanto dolo de lavagem sem o que não há que se cogitar do delito de lavagem a mim me parece que aqui nós não temos que discutir essa questão que é muito relevante a questão sobre o dolo determinado ou direto e o dolo indeterminado na modalidade de dolo eventual daí iríamos discutir a questão da chamada teoria da cegueira deliberada da willful blindness mas não precisamos chegar a esse ponto para discutir essa matéria porque a atuação aqui foi diretamente dolosa a atuação aqui foi diretamente dolosa no caso deste réu e a existência do dolo com que agiu com o fim de ocultar a origem ilícita e mais do que ilícita criminosa não é do numerário correspondente ao delito de corrupção passiva ela se revela com maior nitidez a partir dessa negativa do réu Borba José Rodrigues Borba em assinar o recibo e isso ocorreu justamente para que não restasse qualquer vestígio quanto a indevida quanto a percepção dessa indevida e criminosa vantagem por ele obtida assim senhor presidente a mim me parece com toda a vênia que nesse contexto está configurada a conduta do acusado em questão não se tratando portanto de mero pós fato impunível ou de simples exaurimento do tipo penal antecedente vale dizer do delito base vale dizer do crime pressuposto ou seja do crime de corrupção passiva razão porque se impõe também entendo a condenação dele pela prática do delito de lavagem de valores em suma senhor presidente aqui é uma síntese que eu fiz mas eu com toda a venda dos que pensam em sentido contrário eu acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente ministro relator inclusive no ponto em que sua excelência profere juízo absolutório de antônio de antônio lamas isso eu absorvi não apenas o antônio mas também o emerson palmier de algumas imputações eu anotei aqui são tantos papéis sim então eu acompanho o eminente relator senhor presidente de modo integral no voto que sua excelência profere essencialmente tanto na parte em que formulou em que sua excelência formulou juízo condenatório como naquela em que proferiu juízo absolutório portanto o meu voto coincide com os votos dos eminentes ministros relator e Luiz Fux anotado excelência eu vou vou suspender a sessão por 30 minutos suspenda a sessão por 30 minutos eu vou e eu vou